Deixa eu ler com vocês, Mateus capítulo 1, versículo de número 18. Mateus 1, 18. O nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira, estando Maria, sua mãe, prometida em casamento com José, antes que coabitasse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu esposo, sendo um homem injusto e não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Feche os seus olhos agora, não feche a sua Bíblia não. Senhor nosso Deus e Pai, em o nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, e queremos continuar ouvindo a tua voz. Fala conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém? Bom, eu vou falar de algumas coisas aqui, concernente ao relacionamento familiar. e provavelmente a maioria das coisas que eu vou falar aqui, você já sabe. Você só não faz. Porque uma coisa é você saber, outra coisa é você fazer. Ah, eu já sabia disso. Isso eu já sabia que você sabia. Mas eu também sabia que normalmente você não faz mesmo sabendo que sabe. Forte isso, não é? Uma informação tão profunda. Mas esse é o grande desafio. Eu não preciso vir aqui para falar que você tem que amar a sua mulher. Eu preciso. Você já sabe disso. Você só. Eu não preciso vir aqui, falar para a senhora ser submissa ao seu marido. Precisa? Mas a senhora... Porque eu estou andando descobrindo que o povo não está mais pecando porque lhe falta conhecimento. Isso é a coisa daquela época. Hoje com o Google. Bíblia, online, a turma já sabe o que tem que fazer. É, a senhora não faz. E pior, eles querem ser abençoados, ter um casamento fantástico, viver uma vida sensacional fazendo besteira. Aí depois vocês acham que engraçado sou eu. Nossa, pastor, como o senhor é engraçado. Você normalmente, provavelmente é mais engraçado que eu. Esperando resultado positivo, fazendo coisas inadequadas. Certo? Então eu só vim aqui para falar com vocês coisas que você já sabe. E tentar pelo poder do Espírito Santo convencer você. A fazer o que sabe. Aí sua história vai mudar. Esses dias eu encontrei com um rapaz que foi em um evento que eu estava ministrando. Ele falou, pastor, minha vida mudou. O senhor é sensacional. Eu falei, eu não. Ele falou, é? Eu falei, por quê? Ele falou, porque o senhor falou isso, isso, isso e isso. Eu falei, você não sabia disso não? Ele falou, eu sabia. Eu só não fazia. Aí eu falei, então sensacional é você que agora está fazendo. Ele falou, quem é sensacional? Eu não sei, eu só sei que eu estou vivendo sobrenatural. Falei, vai embora miserável, não é verdade? Ai, não me perturba. Então eu quero compartilhar com vocês. A dinâmica de um modelo muito especial de família. E quero te mostrar que tinha tudo para dar errado. E se fosse na sua casa o que aconteceu na vida desse casal. Só Deus sabe o que ia acontecer. O texto já começa com uma menina, certo? Não é uma senhora, é uma menina. Uma jovem chamada Maria, residente na cidade de Nazaré. Uma garotinha nova, noiva de um homem chamado Zé. Que um dia recebe a visita de um anjo. Uma visita muito esquisita, segundo Lucas. O anjo falou, salve a graciada. O senhor é contigo. Maria ficou olhando e falou, o que é isso? O anjo falou, Maria. Maria, você achou graça diante de Deus. E você foi escolhida para engravidar. Do filho de Deus. Maria falou para o anjo. Deixa eu falar uma coisa, seu anjo. Eu não sei se eu venho aqui na casa certo. Não, porque eu sou virgem. Não rola esse negócio de gravidez. Isso comigo, eu sou crente. Só depois do casamento, você está entendendo? O anjo falou assim, fica tranquila que você vai continuar virgem. Mas você vai engravidar, porque Deus te escolheu. A sua prima Isabel, que mora lá nas montanhas, casada com Zacaria, que já estava aí. Ela já atravessou o cabo da boa esperança, engravidou. E era muito difícil. Porque para Deus nada é impossível. E Maria fala uma coisa muito intrigante. Eu aceito. Cumpra-se em mim. Ficar grávida não é o problema, gente. O problema é quem conta para o Zé. Porque a gente já briga por cada coisa. Ou você briga porque ele deixou o copo no lugar errado. Ou você briga porque a sopa está fria. Ou você briga por cada toalha. Por cada nó do meu. Ou você já briga por tanta coisa. Imagine um problema desse. Pensa se tu fosse o Zé. Tu vai encontrar com Maria. Maria fala, Zé. Chega aí. Zé. Tua notícia tão boa para te dar. Eu estava aqui em casa, quando de repente chegou um anjo, Zé. Olha um anjo assim bonito. Ele vem e engravidou. Se tua mulher... Ah, pastor. Era a mulher do Zé, rapaz. Era a noiva dele. O Zé era um cara igual para a gente. Você está entendendo? Se a sua mulher vem com essa história. Você conhece alguém que engravidou do Espírito Santo? Nem o Zé. O que eu quero mostrar a vocês? O que aconteceu com este casal que um problema tão grande não conseguiu destruir esse relacionamento? Porque Maria fica grávida e não fala para o Zé. Até porque ela não tem o que falar. Como é que ela fala? O anjo entrou aí. O Zé poderia falar. Como assim? Explica aqui para mim. Onde foi o ato que te engravidou? E ela falou. Não. Foi o Espírito Santo. E o Zé ia falar. Poxa. Só que ela não falou nada. Ela ficou quietinha. E falou. Cumpra-se em mim. A tua vontade. Mas o Zé começou a notar que tinha algo diferente com a Maria. As canelas estavam inchando. Os seios evoluíram. Meio tonteiro assim. Vum. O Zé falou. Pensou ou não pensou? Ah, pastor. Não fala assim não. Falo. O Zé achou que tinha levado um chifre. Achou ou não achou? Tanto achou que ele bolhou um plano. Eu gosto quando em uma tradução diz que ele ponderou. Ele não tomou uma decisão assim. Ele pensou. O que eu vou fazer diante? Dessa situação. Talvez se você pensasse um pouco mais. Antes de tomar decisões descabidas. Dava tempo de Deus mandar um anjo falar contigo. Mas como normalmente você é impulsivo demais. É ou não é? Normalmente você faz primeiro para pensar. Depois aí. Quando o anjo chega. O anjo já diz. Ih, foi embora. Já acabou. Já desgraçou tudo. É ou não é verdade? Eu gosto que o Zé fica pensando. Maria me botou um chifre. Oh meu Deus. Isso. Aquilo. Quando ele vai dormir. Um sonho. O anjo aparece. E fala. Zé. Suas suspeitas são verdadeiras. Maria está grávida. Mas você não. Maria traiu você não, Zé. É do Espírito Santo. Vai nascer um menino. E vai ser o Emmanuel. Vai livrar o seu povo dos pecados dele. E filho é igual árvore. Nasceu no seu quintal. É seu. Cuida. Gente. Quando eu olho para essa situação. Tem um motivo muito especial. Para esse relacionamento não ter sido destruído. Diante de tamanha situação. Qual é? Eu vejo uma menina. Que é capaz de ouvir a voz de. Prometida em casamento com um homem. Que também era capaz de ouvir a voz de. E quando um casal se deixa. Ouvir. Aquilo que Deus fala. Não tem confusão. Tem coisa minha senhora. Que a senhora não vai conseguir explicar para ser homem. Então a senhora não tenta falar. Porque vai arrumar confusão. A senhora fala. Senhor. O senhor não falou com o Zé. A respeito do. Isso. Fala com o meu marido. Fala. Porque ele não vai entender nada. Se eu tentar explicar. Aliás. Nem eu sei. Porque as vezes a senhora sente coisa. Porque mulher é assim. Mulher sente umas coisas assim. Que ninguém explica. Para para pensar. São coisas. São particularidades. Você quer ver? Duas mulheres estão andando na rua. Encontram uma terceira. Elas falam assim. Menina. Oi amiga. Tudo bom? Nossa. Está tão bonito. Emagreceu. Vestido bonito. Está com cabelo. Que isso? Quando a mulher vai embora. Sabe o que ela fala para a outra? Horrorosa. Viu? Engordou. Agora. Olha como é que o homem é diferente. Pega dois homens andando. Encontra com o terceiro. Rapaz. Tu está velho. Cabado. Barrigudo. Careca. Os dias tem sido difíceis para você. Quando o cara vai embora. Sabe o que ele fala para o outro? Amigão. Gente boa. Só que as vezes a gente não para. Para pensar um pouco nessa situação. Tem coisa que você não vai conseguir explicar para essa mulher. Não vai explicar. Essa superficialidade masculina. Isso não se explica. Porque mulher é profunda. A mulher fica pensando. Olhando para a gente. É engraçado você olhar. Se você olhar um. Uma mulher assim. O que ela está fazendo? O que ela está fazendo? Pega um homem assim. O que ele está fazendo? É ou não é? Ele está fazendo nada. Mas pastor. Isso é cara de quem está pensando. Quando é mulher que faz. É ou não é verdade? Quando é homem. É simplesmente nada. Quando eu comecei a observar. Essa diferença. Sabe? De comportamento. Eu comecei a ver. Que são coisas inexplicáveis. Não são defeitos. São acessórios. Já vem de fábrica. Eu sempre brinco com essas coisas. Você quer ver? Um homem chega em casa. As crianças espalhou os brinquedos. O que ele fala? Junta isso aí agora. Junta! Não quero nenhum brinquedo. Eu vou ali quando eu voltar. Se tiver. As crianças. Junta! Põe na Kátia. Isso é homem. Isso é homem. Porque tem uns caras que vem e não fala nada. Isso não é homem. Isso é um banana. É ou não é verdade? Eu estou falando de homem. É ou não é? Agora presta atenção. Uma mulher chega na sala. As crianças espalharam os brinquedos. Ela fala assim. Eu estou cansada de falar com vocês. É sempre a mesma coisa. Sabe? Eu já estou desgastada. Mas isso sabe que é a influência do pai de vocês. Aquele bagunceiro. E as crianças ficam olhando para saber de que assunto ela está falhando. Que até agora ela não falhou dos brinquedos. É ou não é verdade? Sabe o que vai acontecer? Qualquer hora dessa vocês vão chegar aqui. E eu vou ter sumido. Eu vou desaparecer. Não aplaude não. Preste atenção. Nesse momento as crianças já foram embora. E pasme você. Quinze minutos depois dessa ladainha. Ela vai juntar os brinquedos e botar na caixa. Porque as crianças já foram embora. Quando. Olhe bem. Gente. O que eu quero que você entenda. É que na maioria das vezes. O que está causando problema na sua família. E na sua casa. São coisas. Insignificantes. O que causa a briga entre você e essa dona. Confusão. Sua mãe chegou a se avisar. Isso já é um troço grave. Deixa eu ver se eu arrumo outro exemplo. Mas qualquer coisa você briga. Qualquer coisa. Esse dia o cara chegou em casa. A sopa estava fria. Ele falou. Poxa. A sopa estava fria. A mulher dele falou. Também eu não faço nada direito. Acho melhor a gente divorciar. Ele falou. Eu acho melhor você esquentar a sopa. Eu não quero divorciar. Eu quero sopa quente. Você não está entendendo. Mas o problema é que hoje. Nós andamos potencializando. Coisas insignificantes. Aí eu mostro José e Maria. Com um problema dessa grandeza. Equacionando de uma forma tão sublime. Apenas se deixando ouvir. A voz de Deus. Minha senhora. Pelo amor de Deus. Escute o que Deus está falando. Sabe o que Deus está falando com a senhora hoje? Tenha paciência com esse homem. Ele é ruim. Mas é seu. Não, não é? Sabe o que Deus está falando com o senhor hoje? Cuide dessa mulher. Cuide. Ela é doida. Mas é sua. Se a gente não levar na brincadeira. O negócio fica difícil. Eu não é. Esse dia me chamaram para resolver um problema numa residência. Cheguei lá. O casal estava brigando. Falei. Olha gente. Mandaram eu vir aqui. Tem uma briga aí. Não, não. Estou brigando aqui mesmo, pastor. Ele está arrumando as coisas aí. Ele vai embora. Falei. Mas eu vim aqui saber por que essa briga começou. Ela falou. Por que começou? Falei. Eu vim saber por que começou. Ela falou. Por que começou, né? Eu falei. É isso que eu estou perguntando. Por que começou? Ela olhou para o marido e falou. Por que começou, hein? Aí ele falou. Começou. É. Começou. Ah. Ela falou um negócio aí, pastor. Eu falei. Que negócio que ela falou. Ele falou. Eu não sei não. Ele falou. Pastor. Por que começou não é importante. O importante é que nós estamos brigando. Isso é o que interessa. Eu comecei a ver que a maioria das coisas que é ruim. Que gera confusão na nossa casa. Se nós tentarmos no final da briga. Lembrar por que que ela começou. Vai ser difícil de achar. Então a complexidade de viver a dois. Ela existe. Ela é real. Certo? É difícil. Se você pegar uma mulher. Um homem. Eu gravei até um vídeo falando disso. Você vê que Jesus. Lembra? Jesus falou. Pai. Ó. Falei uma coisa para o senhor. Eu vou lá na terra. Eu vou me prender. Bater em mim. Cuspir. Vou botar uma coroa de espinho em mim. Vou me crucificar. E está tudo certo. Agora casar. Isso aí eu não vou fazer não. Nem adianta. Eu morro, mas não caso. Isso é um sinal de sabedoria profunda. Mas olhe bem. O que nós precisamos aprender. É ouvir. É pensar um pouco mais. Antes de falar. Respira fundo. Conta até dez. Oh meu Deus. Senhor. Às vezes eu faço isso lá em casa. Você pensa que eu tenho casamento perfeito? Eu não tenho não, meu filho. Às vezes lá em casa o bicho pega. Seis dias eu estava orando. Falei. Senhor. Isso não é mulher do soldar para os outros? O que é isso? É desafiador. Tem gente que olha e fala. Nossa esse pastor. Não. Eu tenho uns dez anos que não brinco com a mulher. Que eu aprendi. Por exemplo. Regrinhas básicas. Chegou em casa. Sua mulher está de cara feia. O que você faz? A Bíblia diz. Fugir da aparência do mal. Você não chega perto. Ou você vai lá. Chega perto. Arruma confusão. Desobediência. É ou não é verdade? Vai ler a palavra do Senhor. Cuidado que você pode estar rindo você mesmo. Normalmente é sempre assim. Então o que eu queria que você refletisse nesse momento e adaptasse segundo a sua realidade? O que é que anda gerando desconforto entre vocês como casal? Será que não está na hora de parar um pouco para refletir? Para ponderar? Sabe? Olha o que José planeja fazer. Ele diz. Eu vou fugir. E com a minha fuga. Eu atraio para mim. A paternidade do? Menino. Ok? Mas eu não assumo. Porque se José diz à sociedade que o menino que Maria gerou não é, quem é que vai acreditar que é do Espírito Santo? Entende? Era um problema gravíssimo. Mas quando eu vejo José pensando em Maria, mesmo achando que ela estava errada. Mesmo achando que ela era uma traidora. O camarada, a integridade desse homem é um negócio. Aliás, a moral do José é um negócio irretocável. Gente, não teve ninguém nessa terra com uma missão mais importante que a dele. A Moisés, Deus entregou seu povo. A Davi, seu reino. Aos profetas, sua palavra. E a José, seu filho. José foi o único homem que teve o privilégio de ouvir o Filho de Deus lhe chamar de pai. José era o único cara que poderia entrar na presença de Deus em oração. E falou, eu vim aqui conversar com o Senhor a respeito do nosso filho. Isso é um negócio sensacional. A integridade desse homem, a capacidade de gerenciar conflitos, é um negócio fantástico. E de esperar a Deus esclarecer, a maioria das confusões na sua casa é mal entendido. Você falhou um negócio, a mulher entendeu outro. Ela tenta explicar o que ela entendeu. Você descobre que não é nada aquilo que você quis dizer. E agora mesmo já está vendendo faca lá na sua casa. E a melhor coisa é fazer. Para um pouco, pensa. Às vezes eu faço isso lá em casa. Assim, minha mulher faz uns tronços. Eu fico assim, Senhor. O Zé é a minha inspiração. Deixa eu ponderar aqui. Poxa. Um tempo atrás, eu estava em casa assistindo televisão. E ela saiu do quarto e foi para a cozinha. Passou assim. Aí eu falei, amor. Ela respondeu não. Aí eu falei, meu amor. Ela respondeu de novo não. Passou assim. De novo da cozinha para o quarto. E naquele momento, uma voz me irritou, falhando comigo. Vai deixar? Se eu fosse você, eu ia lá. Eu falei, o satanás, você não tem mulher, maluco. Você fica quieto. Você é o único chifruto que não tem mulher. Eu, na verdade. Você cala essa sua boca que eu não vou brigar com a minha mulher. Eu, na verdade. Eu vou fazer igual o Zé. Eu vou ponderar. Aí eu estou lá. Falei, essa miserável nem que me responder. E tal, tudo. Hum, hum, hum. E digeriu. Meia hora depois, chega ela na sala e fala assim. Amor, você já almoçou? E eu falei, já almocei. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você veio aqui fora, na cozinha, meia hora atrás, você escutou eu te chamar? Aí eu falei, escutei. Falei, ah, escutou. E por que você não respondeu? Ela falou, não estou bem, filho. Essa semana, tudo deu errado. Eu estou sangrando. Sabe? Estou com o seio dolorido, retenção de líquido, pele ressecada. Quando ela me explicou o caos, eu falei, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. E que o Senhor tenha misericórdia. Vai deitar, minha filha. Vai deitar. Vai deitar. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. E eu falei, Senhor, muito obrigado por não ser mulher. Que o Senhor me abençoe. Continua. Mas não. As pessoas deixam de se levar pelo momento. Não deixa e não espera um esclarecimento de Deus. Esse é o grande problema. Certo? Esse é o grande desafio. Amor. 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 Amém.